Eu acho que vai dar tempo de ter um espacinho maior no final, porque há convergências e pontos de interseção, obviamente, entre as duas últimas mesas e com relação à sessão da manhã. E eu não vou me alongar muito, vou cortar um pouquinho, inclusive, do meu tempo. Sobre sustentabilidade, uma palavra. Eu acho que, embora exista uma controvérsia muito grande sobre o que é sustentabilidade, o que é sustentável, etc., eu acho que é possível ter algo razoável no entendimento do que é isso. A questão é, qual é a sustentabilidade tem a ver com como cada geração se apropria dos recursos naturais do planeta, e em que medida, justamente, essa apropriação pode comprometer as gerações futuras. E aí, são dois vetores, uma reflexão sobre os dois vetores de apropriação dos recursos naturais pela humanidade. Primeiro, a apropriação do espaço natural pela agricultura e espaços urbanos, basicamente. Esse é um processo que não tem a ver com o capitalismo, não tem a ver com a expansão humana, para começar. Em especial, gostaria de notar o seguinte. A explosão demográfica no século XX, ela decorreu de uma explosão demográfica nos países justamente não industrializados, decorreu, em grande medida, do progresso da ciência, que reduziu fortemente a natalidade em países, culturas, que tinham um drive, faziam um esforço histórico para a sobrevivência, pró-natalista. Então, houve um descompasso entre a redução da natalidade, da mortalidade, propiciada pelas vacinas, pelo antibiótico, etc. Então, nós tivemos uma explosão demográfica no século XX. Então, uma expansão horizontal da economia dado pelo crescimento demográfico, simplesmente. Mais gente para comer, mais gente na agricultura, sobretudo. Com isso, portanto, algo que é independente de uma determinada organização chamada capitalista. É uma consequência do progresso da ciência, etc. É claro que essa apropriação do espaço também tem a ver com a expansão do negócio, expansão da agricultura moderna, etc. Então, é uma combinação das duas coisas. E há um limite, que nós não sabemos qual é, portanto, se foi mencionada aqui a fronteira, o José Lima falou de mudança da noção de limites para de fronteiras, eu acho que se entender limite como algo absoluto, tudo bem, faz sentido mudar para o conselho de fronteira, mas eu não entendo o limite como algo absoluto, porque nós não sabemos qual é o limite. Nós não sabemos qual é o limite que a humanidade pode se apropriar dos espaços naturais. Quanto de floresta natural terá que ser deixada para evitar, por exemplo, uma catástrofe decorrente do colapso da biodiversidade? Ninguém tem a menor ideia, mas é razoável, há uma dúvida razoável, supôs o seguinte, alguma coisa tem que ficar de biodiversidade. O quanto tem que ficar, nós não sabemos. Então, há um limite de expansão espacial da humanidade em algum momento, em algum ponto. Se procura medir pegada ecológica, com todas as suas falhas, e tem uma série de outras medidas, sempre com muita incerteza. Mas o que há de certo é que tem um limite. A incerteza é sobre onde está o limite. A certeza é que há um limite. Nós não podemos ocupar cada centímetro quadrado da área disponível do planeta Terra. Certo? Segundo lugar, apropriação de recursos não renováveis, sobretudo, e o uso do serviço ecossistêmico, capacidade de absorção de resíduos. Então, é preciso ter o seguinte noção clara. Essa fonte de pressão antrópica sobre o meio ambiente decorre do quê? do fato que a humanidade retira da crosta terrestre recursos minerais, incluindo os combustíveis fósseis, que estão inertes, inertes na crosta terrestre. Traz para a superfície, para a ecosfera, processa esses recursos e joga os resíduos de volta na ecosfera. Esta é uma fonte de pressão antrópica pura. Por quê? Os vulcões fazem isso, é verdade. Alguém já falou, bom, mas os vulcões fazem isso. Trazem da crosta terrestre materiais e jogam na ecosfera. É verdade. No entanto, os vulcões não são seletivos. Os vulcões trazem para a crosta terrestre, para a superfície, uma quantidade de materiais, boa parte desses materiais se transforma em solo fértil. E, claro, tem impactos, tem gases, etc. Agora, a humanidade é seletiva. Vai buscar o quê? Minas. O que são minas de minerais? São lugares onde forças telúricas, ou seja, geológicas, concentraram esses recursos numa escala economicamente viável, que torna a sua exploração viável. Está certo? Então, mina de ferro, mina de cobre, mina disso, mina daquilo. Então, nós seletivamente nos apropriamos de recursos que estão inertes na crosta terrestre e que foram concentrados por forças telúricas em determinados espaços. Então, e trazemos para a superfície esses materiais concentrados e jogamos na ecosfera. Obviamente, tem um limite para isso. Se nós, o limite mais óbvio é a questão climática. Limite mais óbvio, por que mais óbvio? Porque nós estamos maciçamente queimando combustível fóssil que foi acumulado durante dezenas, centenas de milhões na crosta terrestre num curto espaço de tempo. E as reservas de combustíveis fósseis são monstruosas, são gigantescas. Já foi-se o tempo em que se falava ah, vai acabar o petróleo, vai acabar o carvão, vai acabar a terra se nós queimarmos tudo o que existe para queimar. Está certo? Então, há um limite. Onde está esse limite? Não sabemos. Há um enorme esforço de, por exemplo, Rockström, lá na Suécia e outros, que procuram ver onde é que estão esses limites. Passamos ou não passamos, etc. Que é absolutamente necessário de se fazer. Mas nunca se vai ter certeza de quais são os limites. Portanto, é possível muito bem falar em sustentabilidade considerando esses dois vetores de impacto antrópico na Terra. Está certo? Muito bem. Então, há um limite. Há limites. Só não sabemos onde estão. mas quilosai, ai. Bom, como eu disse, assim, você não tem como determinar com precisão esses limites. Por isso, por isso, devemos aplicar o princípio da precaução. Só que o princípio da precaução tem o custo e a oportunidade. Bom, foi mencionado aqui, acho que foi o Ricardo, falou, bom, o protocolo, o acordo de Paris só acabou saindo, por quê? Porque há um vislumbre de um custo de oportunidade reduzindo-se. Por que o custo de oportunidade e a aplicação do princípio da precaução no caso do controle climático está se reduzindo? Pelas perspectivas tecnológicas de energia alternativa. Solar, eólica, já é competitiva e a solar está em vias, eu diria, já é competitiva, na verdade, para a casa, por exemplo, já é competitiva. Então, nós temos a possibilidade de uma substituição da matriz fóssil com o custo de oportunidade decrescente. Está certo? E isso me remete a uma reflexão sobre a questão do papel da tecnologia no alívio da pressão antrópica. Como foi dito, há um enorme conjunto de tecnologias que estão chegando à sua maturidade com um enorme potencial de quê? Aumento da eficiência ecológica. Aumento da eficiência ecológica significa o quê? Produzir a mesma coisa com menos recursos e menos impactos. Então, há um enorme potencial. Se vocês derem um Google aí na discussão sobre o chamado no título Factor 10, Factor 5 ou Factor 8, vocês vão ver uma discussão muito grande sobre quantas vezes é possível aumentar a eficiência ecológica. Por quê? O limite da eficiência ecológica é o limite da entropia, segundo a lei da termodinâmica. Não é possível aumentar indefinidamente a eficiência ecológica. Está certo? Então, a discussão até onde eu vi dá entre 4 e 10. É possível aumentar a eficiência ecológica, considerando o nível médio de eficiência ecológica atual, entre 4 vezes a 10 vezes. Se aumentarmos em 10 vezes no máximo a eficiência ecológica, significaria que o PIB mundial poderia crescer 10 vezes com o mesmo impacto ambiental ou crescer 5 vezes com metade do impacto ambiental. É simples quanto isso. Claro que ninguém sabe onde é que vai parar isso, mas existe e eu tenho, nesse sentido, sou moderadamente otimista, porque eu acredito que é possível aliviar, vai ser possível aliviar consideravelmente, não é? Consideravelmente o impacto antrópico com essas tecnologias. Os exemplos são numerosos e a energia solar é um que está aí bem decolando, mas não é panaceia total. Então, o crescimento zero, a estabilização do throughput, a noção de throughput que o Hadeili desenvolveu há muito tempo, que significa a produção material energética em um dado período de tempo total da produção material energética, essa produção material energética, ela tem que se estabilizar em algum momento, dentro do que seria a capacidade de suporte do planeta. Para mim, é uma noção clara e básica, a produção material energética somada da humanidade tem que se estabilizar em algum momento e essa estabilização tem que estar dentro da capacidade de suporte do planeta, ou seja, o planeta tem que dar conta de reciclar, absorver os resíduos dessa produção, está certo? Então, nós não sabemos onde vai parar isso, mas há que se estabilizar e vai se estabilizar por bem ou por mal, por bem ou por mal vai se estabilizar. Muito bem, então chegamos nessa situação. Do ponto de vista das consequências países políticos e política, enfim, dessa avaliação, então, os países avançados têm que parar, teriam que parar o quanto antes a produção, o aumento da produção material energética, vamos ficar nessa definição mais precisa, definição mais precisa de crescimento econômico, que é aumento da produção material energética, os países desenvolvidos deveriam imediatamente iniciar um processo de estabilização da produção, ou mesmo de decrescimento da produção material energética per capita e deveriam ajudar os países pobres a crescerem de modo mais ecoeficiente, essa seria a receita. Bom, então aí há problemas evidentemente políticos, etc. O segundo ponto é o seguinte, bom, qual o nível de consciência ecológica da população, está certo, para que que permita políticas nesse sentido, isso é uma questão em aberto, é uma questão em aberto, dependendo da evolução da consciência ecológica, poderemos ir mais rápido ou menos rápido, então esse é um ponto fundamental, está certo. Uma segunda questão é, que tipo de mudanças essas políticas de crescimento zero provocariam nas formas de organização da produção e do consumo nas sociedades capitalistas democráticas, está certo? Também é uma questão em aberto. O que é interessante, e eu vou concluir por aí, uma reflexão sobre as formas de organização da produção que nós temos, é, o que essas tendências do progresso técnico reforçam certas tendências na modificação da forma de se produzir, na forma de se organizar, na forma de consumir. Eu acho que está havendo uma certa convergência no sentido de que? De uma mudança de perspectiva da população que se torna, pelo menos da parcela da população que se torna mais consciente ecologicamente, se observa, por exemplo, o número crescente de jovens na Europa, com certeza, ou mesmo nos Estados Unidos, que não se preocupam em comprar carro, não tem mais o carro como símbolo de consumo, está certo? Por quê? Aí há uma convergência, talvez, de consciência ecológica, mas também com um dado técnico. Eu posso tomar um Uber, enfim, quer dizer, estou falando Uber, ou seja, há opções de uso do transporte individual, carro, proporcionada por uma evolução tecnológica notável, que é a informática associada com telecomunicações, etc. Está certo? Bom, qual outras tendências que se pode verificar nesse sentido? A chamada internet das coisas, internet das coisas, internet of things, que pistas estão aparecendo aí? A internet das coisas. A impressão em 3D, que vai permitir que nós, em parte, nos transformemos em produtores, na expressão do Jeremiah Hifkin, prosumers, produtores e consumidores. Então, uma parte da produção material, produção, seria feita por nós em nossas casas. Outra parte poderia ser feita em coisas mais complexas, em esquemas cooperativos, formas cooperativas de produção num nível, por exemplo, no bairro, etc. Ou seja, a tecnologia também está oferecendo formas de organização da produção diferente. Na opinião do Hifkin, provavelmente, teríamos em algum momento a firma capitalista, que hoje é a mais eficiente, predomina, se reduzindo o seu papel em certos setores tecnológicos onde é mais difícil, mais complexo. Então, a firma capitalista ficaria minoritária. Pode ser. O fato é que quem vai decidir como vai ser é o dia a dia consciência ecológica, opções de progresso técnico. Essa dialética, vamos chamar assim, entre ampliação da consciência ecológica e opções tecnológicas de organização da forma de produzir, da forma de consumir, etc. Então, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, se daqui a 50 anos o sistema que nós estaremos vivendo, quem estará vivo até lá, se chamar capitalismo ou qualquer outra coisa, que importância tem? Então, o que importância tem? O que importa é o processo, um processo evolucionário, democrático, que vai juntar, de um lado, crescente consciência ecológica e, de outro lado, as perspectivas tecnológicas que a ciência e tecnologia estão abrindo. É isso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto